Impossível, viado. Mas se eu entregar droga ali, brota um monte. Agora a caixinha, mano, é mais difícil eles ir, porque os caras geralmente fazem de moto. De moto eles não pegam nunca. Mas eu sei se tá querendo que as polícia vêm. Ah, é óbvio, né, véi. Como que vira conteúdo? Fala pra mim. Menor, só você que é ruim no toque aqui da família, Menor. Rui não, né? Cê é horrível. Ah, e aí, véi. Tira a minha orelha. Oh, santo. Ah, não. Ainda consegue ser mesmo, ainda errou dois ainda. É assim que acerta, entendeu? Oi? Não, cabelo do 3. Que que é que cê falou? Gabriel, 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 Gabriel. Abre o carro, Gabriel. Abre o carro, Gabriel, abre o carro, Gabriel, abre o carro, viado, abre o carro. Vai lá. Otário. Vamos lá, comprar uma faca, ela vai matar esse cara, vai lá. Não, vai lá, vai lá, vai lá. Tem, tem minha mão? Não, vai lá, vai lá, vou comprar. Vai lá, que eu vou comprar uma faca, vamos matar esse cara da puta. Obrigado.